Antônio e Matheus, Matheus e o que é isso? A partida aqui entre Antônio e Matheus, Matheus e Antônio e do canalzinho, se não tem do reclamo, direto para o Brasil, aqui do Barretona Marlene Vamo lá, Antônio, vamo lá, Matheus, vamo lá, Matheus Bora, bora, bora Aqui, sem deixar aquele barulho, tá bom? É Vamos ali, filha, vamos lá Vamos aqui, tu vem, minha irmã Não, 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 não Aonde? Estamos aqui Espera aqui, a gente vai dar mais um problema A gente não pode por aí, pra ela não dar Não, nós não vamos lá É o melhor, vamos lá Pega a filha Não, aquela cara era óbvia Com o reino ali, ela cairá no campeão Mas, filha, não vou nos botar na graxa, não? Um só pra ver Eu sou aquariana, eu gosto de ouvir, mano. Com força. Desse jogo, né? A partida continua. Antônio e Matheus, Matheus e Antônio. A partida da dona Marlene. Na 206 do Recanto da Zema. Ei, não me virou, não me virou. E da 206 do Recanto da Zema para todo o Brasil. O canal Sinuquinha do Recanto, hein? A partida da dona Marlene. Matheus e Antônio, hein? E jogou bem. Tem jogado, Seu Antônio. Quer fazer? Matheus e Antônio, não me virou. E agora? E aí? 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 finalizando estamos defendendo mas ajudo ele também para deitar a colada né é as horas você quer dar um pouquinho olha 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 continua se matar com o bolão hein quase morri ele espera olha 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 vê olha Ah, é. Ah, é. Fargo. O que é? Na semana deve fazer. Tu vai fazer na semana? Não. Não. Olha, não tira, rapaz. Para de agarrar assim. Aleluia, meu Deus do céu. O que vai fazer, eu faço. Eu sei, mas não precisa. Do amor, não precisa. E aí, rapaz? Você não tem que fechar a partida, é? Não tem que fechar. Está vendo quem é a fazer. Será? Será? Não tem que fechar a partida. Vai fechar a partida? Quer matar a bola dele? Tirar uma? Não, quero tirar a minha. Opa! É. O jogo está difícil, hein? Não dá nada. Deixa eu ver o que eu faço aqui. É. É o canal. E se não quero reclamar. Curtam e compartilhem o nosso canal. Pelo parte da dona Marlene. Direto do Recuritazemas. É. Não caiu. É. Agora defende, né? Né? São Antônio. Vem, São Antônio. São Antônio. São Antônio. São Antônio que ganhou o jogo, não. Que isso? É. É o que eu pensava. São Antônio usado. Olha lá, rapaz, que partida! Que partida! Não, 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 não. Olha lá, rapaz. Mas a gente está desenvolado. Olha lá, rapaz. Não entende as câmeras? É. Agora é que eu entresse. Que esse é o Antônio aí, fechou a parrada? Que bem fechada. Não quis, eu não quis. O que é isso? O que é isso? Deixa eu arrumar aqui pra segurar pra ficar mais firme aqui Eu preciso mexer na rua Só um minuto E aí E aí Adeus Adeus É pra ter ganhado Tem um bombeiro Não, não Pera aí só um minutinho Só para gravar aqui Pode dar pra ter O que é isso? 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 Confiante que eu ia matar a bola, eu errei a bola Mas nasci por ano, ele já não errei a bola Ele vai nascer, seu Antônio de Mauá Esse é seu Antônio de Mauá Eu vou botar o chão pra jogar com o Baianinho Eu vou deixar passando, rodando Aquela eu fiz um filme de 35 minutos, né filho? Até como me entende, você viu né? Eu vi, eu vi, assisti lá Eu vou deixar rodar o maior, pra ver que eu posso Aquele dá pra cortar, rodando, rodando, rodando De partida e partida, né? São Antônio jogou, rapaz Eu deixei que eu vou ganhar 3 de São Antônio Que é passar e bonita dessa vez É de reparada, né? Pelo lado vermelho Deixa aí, que eu tenho que ganhar 3 de São Antônio aqui É essa Não deu nada 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 Vamos lá Ah tá num par Tá ali num par Aqui num par Tá para trás Não vou ficar num par Um e mais Ó Obrigado. Obrigado. Enfiado. Matheus e Antônio. Matheus, se vai ganhar, se vai ficar aqui. Veloso. Vem cá, perdeu uma. Meu Deus que eu posso, não? Nada. Vai para você, Antônio. Foi, né? É... É o jogo, hein? O jogo continua. Matheus e Antônio. Antônio e Matheus. Matheus. Ele joga e prepara outro, hein? Ele não joga de graça, não. Só vai ser um tanto de mau ar, rapaz. Ué, você pegou ainda na cedo, né? É... Opa, tirou a cedo, hein? Você ajudou, hein? Não, mas a cedo é dele, né? Pois é, vai tirar. Não, vai sair a minha. Mas ele é novo. Ah, é? Não é, Marinho? Ele é novo. É... O que tem que fazer? É o jogo. É o jogo que eu vou fazer agora. E o jogo continua. E o jogo continua. Mateus... Mateus e Antônio, sou fã aqui. E agora? Eu vou deixar para o seu Antônio matar essa bola aí, Matheus. Ah, mas ele morre. Ele já morreu. O jogo sujo! O jogo sujo! O jogo matou essa bola aí, hein? O jogo matou e o Antônio tirou a sua. Seu Antônio... É... Se ele matar lá, mas não matou, hein? O seu Antônio é esperto. Seu Antônio... Seu Antônio é esse. Seu Antônio é esse. Seu Antônio é esse? Assim não dá, né? Aí, aí... Assim você perde. Aí eu pego mesmo. Ó o senhor Antônio Osalé Vai ver assim Ó o senhor Antônio Você errou essa, senhor Antônio O que aconteceu, senhor Antônio? Agora é o Matheus Vamos ver o que ele é pra dizer, hein? Tá difícil, hein? Agora o senhor Antônio vê que ele é O senhor Antônio aqui não é livre ou não? Não acredito Ganhei um aqui Ganhei um aqui Nós vamos compartilhar com o Tocantins inteiro Porque o senhor Antônio está lá com o seu Tocantins, entendeu? Ele está bem sem jeito agora Mas ele ganhou um bocado aqui, viu? O que você acha, Antônio? Quer que ele vá ganhar mais? Eu não vou deixar ele ganhar Eu não vou deixar ele ganhar mais nenhum Porque faz hora que ele tem E agora eu não vou deixar ele ganhar mais nenhum Tá certo, senhor Antônio Vamos lá Vamos lá, vamos lá E o jogo saiu de novo, hein? Em aberto o jogo, hein? Santão e Matheus, hein? Seu Antônio... Ei, seu Antônio, errou uma bola Errou uma bola muito boa Errou uma bola fácil, né? Mas acontece Vamos ver o jogo com o Matheus Errou também, Matheus Seu Antônio, não vai errar agora não, hein? Seu Antônio, errou Não ficou com nada aqui agora Nada, nada Você que não viu o jogo Você que não viu o jogo Era mesmo Caiu, Matheus Não caiu, Matheus Matou uma e perdeu uma Mas tá bom O jogo continua Já tô jogando as palhas Já matou uma Eita, você não quer nada Mas eu limpo na mesa Mata, dona Matheus Olha o seu Antônio, tá batando bola Mata, dona Aline Sábado à tarde Canal 905 da Recreta do Brasil Olha, seu Antônio quase cegava Mas aceitou Pegou a bola Olha o Matheus lá também Tô tomando o arido de Santônio Seu Antônio é muito liso É muito esperto, adora Você acha que o jogo tem visto pra ele Mas tá não Ele acha sempre o jeito Do jeito de colocar Defender ou matar bola Olha aí, entendeu Seu Antônio não é mais nenhum É o Santônio É o Santônio Ó, Santônio Você tá ajudando o parceiro? Ajudando ele aqui Então eu vou pegar ele Dá pra me espalhar Ó, ó Ó, Matheus Não podia perder o parceiro não Tá dando trabalho, hein Trabalho do seu Antônio O seu Antônio É que eu tô dando trabalho hoje É uma cola feia dessa aqui Mas o Seu Antônio Ah, o seu Antônio Deixou na boca o seu Antônio A gente defendeu Então o seu Antônio Eu tô aí defendendo Voltando na boca o seu Antônio É É, mas o seu Antônio A gente jogou muito bem também Segou bem Descolar e escatou de novo, né Ele tá descolado De matar Se não Tem que colar 14 Você é muito bom Muito bem Eu não tô torcendo por ninguém Mata a bola, hein Mata a bola E agora Segue o jogo Colou Quase mataram De amor De amor De amor Mas jogou bem Santanha já tava com a bola Santanha já tá matando mais que a Rex Errou, Santanha Não era ele que queria Não era ele que eu tava querendo Aconteceu Rapaz, pegou nos bicos Aí eu perco o jogo assim, rapaz Aí você não põe banha mesmo Não tô já mais dispensado Olha aí, ó Ih, já tá Ele não é essa bola também Mas o jogo tá difícil, hein E agora? Fazer o quê? Fazer o jogo? Ah, o jogo Jogou bem Jogou E deixa eu ver o seu Antônio Tudo E o Antônio, ó Não era isso, não era isso, não era? Não Era não Ô, seu Antônio Errou, vou Bateu Meu amor Ah, voltou Bom, né Deus caprichou Não vai matar não, né Olha Olha Pé da sua luz, Santônio Champanhe Santônio, calma, Santônio Vai com calma, Santônio Tá matando mais que a raiz Você não vai matar o seu balão não, né, Santônio? Vai cortar de novo, vai não, né Vai cortar o Santônio Será que vai cair? Deixar na boca, Santônio Olha, rapaz Tá matando de novo, aí, ó Que bola é essa? Tá matando mais Agora é o mesmo Agora é o mesmo Agora é o mesmo Agora é o mesmo Foi bem matado, é bem colocado Foi bem matado, é bem colocado A bota, o forte mais difícil é a pegada Deixa eu ver aqui de estragar aqui Dá um minutinho Agora é o mesmo Ó, ó Amor Cátaj Cátaj